Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que lindezas esses paninhos de prato de boneca. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a videoaula desse barradinho, porque eu tô só fazendo esse barradinho nesses panos de boneca, tá? Pra fazer uma produção só, e depois eu vou estar ensinando a fazer essa saia linda, ó. Primeiro eu vou ensinar o barradinho, pra você já ir fazendo a produção do barradinho, e aí depois eu venho com a saia, tá bom? Então, já vou pedindo pra você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar like pra aqui, ó. Aqui é o canal que é o crochê e passo a passo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, de passo a passo, compartilha com seus amigos e amigas que fazem crochê, tá bom? Então, bora pra lista de materiais. Então, pessoal, pra gente fazer esse barradinho, a gente vai precisar de um paninho de prato, tá? Eu escolhi essa cor aqui, rosa neon, eu vou trabalhar com fio rosa neon, tá? Ó, esse aqui é uma sobra, esse aqui, gente, é o fio supremo, neon, tá? Faz tempo que eu tenho já esse fio aqui, eu tenho mais um desse aqui, a cor é 3215, tá? Não, o código é 3215, a cor é 0459, tá? Rosa neon. Esse aqui é da Supremo, quem usa a marca da Supremo? Faz tempo que eu tenho essa daqui, então, eu tô utilizando pra fazer barradinho, tá? A gente vai precisar de uma agulha 1.75 e a tesoura pro arremate, tá? Então, a gente vai começar aqui o barradinho. Eu já corto a etiqueta, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Shopee ali onde eu comprei esses panos, tá? Então, aqui ele não precisa tá fazendo aquele dobrado, assim, a bainha. Eu tenho a reta ali, mas eu não fiz, tá? Ele não desfia. Então, eu vou tá fazendo assim mesmo. Então, a gente vira, assim, o pano assim, né? Com o desenho assim, pegando essa parte. E aí, eu venho aqui nesse cantinho, mais pertinho aqui, ó. Ele é mais ruimzinho pra furar, tá? Essa parte aqui. E aí, eu vou dar o meu nó inicial. Esse barradinho eu também tenho lá no canal que é o crochê e artesanato. Querem conferir lá o meu canal também, tá? Gente, tem bastante passo a passo lá também. E aqui eu dou três nozinhos, tá? Aí, eu venho aqui dentro. Só que eu vou fazer aqui, porque daí eu tô fazendo esse passo a passo da boneca. Daqui depois eu vou fazer a saia da boneca. Nesse vídeo vai ser só o barrado, tá? Eu puxo esse aqui que tá aqui e esse que eu puxei a laçada e prendo os dois juntos. Aí, eu faço um, dois, três. Eu volto nesse mesmo lugar aqui. Eu puxo lá em cima e prendo com ponto baixo. Eu faço três correntes e eu venho aqui, ó. Volto no mesmo buraquinho e eu faço três aqui no cantinho, tá? Você pode fazer só dois. Ó, eu faço assim. Aí, agora, a gente não precisa contar os barradinhos, os caseados, tá? Ó, daí você vai pegando no pano aqui, ó. Ele é mais firminho, né? Ó. E vai fazendo o caseado. Não precisa tá contando, tá? O caseado, que é muito bom, rapidinho de fazer, porque não precisa ficar contando. Porque quando falta aqui, a gente faz uma engebraçãozinha aqui. A gente faz uns... Junta um pouquinho os pontos, que dá certo. Então, vai fazendo o caseado assim, ó. Três correntinhas. Deixa um espacinho assim, o mesmo espacinho. E furo o pano aqui. Puxa e prende com ponto baixo. Três correntes. Deixa um espacinho, mede mais ou menos assim. E, ó. Entro aqui. Furo, puxo. Desdobro aqui, ó. Pra deixar bem, puxo bem. E prendo. Pra não deixar dobrado, ó. Tá vendo? Ele não fica dobrado. Três correntinhas. Agora, a gente vai dar... Vamos fazer essa parte aqui. Tá? Que não precisa contar os pontos. Aí, aqui também, nos quatro cantos, eu faço três, assim. Você pode fazer só um aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. E eu faço desse jeito aqui nos meus panos, tá? Então, eu faço assim nos quatro cantos. Você vai dar a volta inteira no teu pano. Não precisa contar caseado nenhum. Depois que você fizer toda a volta no seu pano aqui com o caseadinho. Aí, eu volto pra mostrar a primeira carreirinha. Então, gente. Dei a volta em todo o meu paninho. Tá? Agora, eu venho aqui, ó. E fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aí, eu vou caminhando nas correntinhas aqui até subir lá em cima, tá? Ó. Até subir aqui em cima nesse primeiro caseado. É bem facinho de fazer esse barradinho. E é bem rápido de fazer, tá? Então, aqui você já sobe três correntinhas, que me vale como um ponto alto. Laço. Aqui dentro desse caseado, eu vou botar dois pontos altos. Aqui dentro, em cima desse caseado, desse ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Aqui dentro do espacinho do caseado, dois pontos altos. No espacinho, vai ser sempre dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, vai fazer um ponto alto. A gente tem que totalizar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, anotem que a gente ocupa dois, dois caseados desse aqui, ó. Dei três pontos altos pra fazer esses sete pontos altos. Duas correntinhas de separação. A gente vai pular um intervalinho e vem nesse ponto alto aqui, tá? E faz um ponto alto. No intervalinho, nas duas correntinhas aqui do caseado, coloca dois pontos altos. Opa, como escapa do dedo. Laço. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no espacinho, dois pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, ficamos com sete pontos altos. Esse aqui é o barradinho do tapete que é o com square. Quem já fez, já vai saber fazer, tá? É bem facinho de fazer. Então, esse é do tapete que é o com square. Duas correntes, separação. Eu pulo aqui um caseado, venho no ponto alto aqui. Faço um ponto alto. No caseado aqui no espacinho, dois pontos altos. Aqui no ponto alto à frente, um ponto alto. No espacinho do caseado, dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto. Ficando com sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, assim você vai fazendo até o final, tá? Então, eu volto aqui no final com vocês, tá bom? Então, vai fazendo sete pontos altos, duas correntinhas. E vem no próximo ponto alto aqui, deixando um espacinho. E faz mais sete pontos altos. Então, fiz aqui, voltei pra... O meu vai dar certinho, tá? Só que às vezes ele não dá. O que que você vai fazer? Você junta os pontos. Vem mais aqui, coloca três pontos altos dentro do quadradinho. Aí, coloca um aqui. Daí, já inicia aqui fazendo dois pontos altos. E vai dando uma engenbraçãozinha, juntando os pontos que dá certo. Aí, aqui, ó. Vou fazer meus sete pontos altos. Aqui, ó. No intervalinho, dois pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aí, no intervalinho, dois pontos altos. E aqui, no último, a perninha do caseado aqui, ó. Um ponto alto nele. Ficando assim. Agora, eu viro o meu trabalho. E aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto, ó. Um ponto baixíssimo. Fazendo uma diminuição aqui. A gente vai subir três correntinhas que me valem com ponto alto. E eu vou fazer agora, no total, contando com esse que eu subi, quatro pontos altos. Vai ficar cinco pontos altos agora. Antes era sete. Agora, vai ficar cinco pontos altos. A gente vai... Deixar o primeiro sem fazer e o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes. Venho no intervalinho aqui, ó. E faço um ponto alto. Duas correntes, ó. Um ponto alto no intervalinho. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto. Venho no segundo. Entro e faço ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Deixando o último... Deixando o primeiro e o último sem fazer. Duas correntinhas de separação. Venho aqui no intervalinho. E faço um ponto alto. E duas correntes de separação. Então, assim você vai fazer. Cinco pontos altos. Pulando o primeiro e o segundo. Duas correntes. No intervalo, um ponto alto. E faz duas correntinhas. Terminando mais uma carreirinha. A gente vira o nosso trabalho agora. A gente vai caminhar novamente. Fazer mais uma diminuição aqui. O próximo ponto com ponto baixíssimo. Assim. Agora a gente vai ficar com três pontos altos. A gente tinha cinco. Agora a gente vai ficar com três. Então, suba três correntinhas que vale como ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E duas correntinhas de separação. Então, agora a gente vai pular o primeiro e o segundo também. Ficando com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Agora aqui dentro desse ponto alto aqui, a gente vai colocar quatro pontos altos dentro dele. Um, laço, volto nele, dois, três, e quatro pontos altos. Assim. Duas correntinhas de separação. Eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Deixando o primeiro e o último sem fazer. Duas correntes. Venho aqui nesse ponto alto aqui. E coloco aqui dentro quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quero agradecer aqui a Jana Atelier Janardes Crochê. Que ela fez o meu, o tapetinho que é o com square, com dois square, tá? Que eu fiz o passo a passo aqui. É... Vão conferir, gente. É um tapete bem econômico, tá? Ficou linda a cor que ela usou lá. Amei. Obrigada, Jana. Gratidão pelo carinho. Tá bom? Ficou lindo. Vai vender rapidinho. Então, continua. Duas correntes. Aí, coloca aqui. Pula o primeiro. Três pontos altos. Deixo o último sem fazer. Duas correntes. E aqui dentro desse ponto alto, quatro pontos altos. Beleza, pessoal? Então, eu volto na última corrente. Que a gente vai ter que arrematar o fio aqui, tá? Porque senão, como é quatro carreiras, ele vai pegar e vai ficar do avesso, tá? Então, eu vou chegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final. Porque a gente vai cortar o fio pra vir aqui. Se você quer usar na ponta outra cor, o branco, vamos supor, fica bem bonito, tá? Vamos supor, você fez a sainha e utilizou branco também na saia. Aí, aqui, no último, que é o picôzinho, você pode botar branco. Eu faço isso nos barradinhos normais lá. Não nos panos de boneca, nos outros panos de fruta, de bichinhos. Eu faço assim, tá? Esse caso, eu boto no último aqui, colocando branco. Fica bem bonito, tá bom? Então, aqui, ó. Eu terminei a carreira. Eu fiz os três pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. Puxo o fio pra deixar um pedaço pra arremate. E eu vou cortar. Eu faço duas correntinhas, que daí, quando eu puxar, tem que cuidar pra não arrebentar, tá, gente? Agora, gente, ó. Continuando aqui do lado direito, a gente vem aqui... Nos três pontos altos. No ponto do meio, a gente vai amarrar o fio. Bem no ponto alto do meio, aqui dos três pontos altos. Eu vou dar um nó aqui. Como essa linha é fina, eu vou dar três nó, tá? Aí. Eu entro aqui dentro do ponto alto do meio que você fez o nó. Prendo, que já vale como um ponto baixo, e faz mais uma correntinha. Então, eu fiz duas correntinhas. Eu laço o meu fio. Na verdade, quando eu prendi, aí era contando como correntinha, duas correntinhas. Agora, tem os quatro pontos altos. No primeiro, a gente laça, entra e faz um ponto alto. A gente sobe três correntinhas. A gente vem aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Duas alcinhas aqui, a gente laça e prende com ponto baixo. Fazendo o nosso primeiro picô. Laço, eu venho no segundo ponto alto, eu laço e faço ponto alto. Eu subo três correntes, que me... Três correntes. Eu venho aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Eu laço e prendo com ponto baixo. Meu segundo picôzinho. Laço, venho no terceiro ponto, faço meu ponto alto. Três correntinhas, eu subo, e aí, eu venho nessas duas alcinhas aqui e prendo com ponto baixo. E aí, eu laço e no último, eu faço somente um ponto alto, tá? Então, a gente vai ficar aqui, ó. Em cima desses quatro pontos altos. A gente vai ter quatro pontos altos, mas com apenas três picôs, tá bom? O último, você fez um ponto alto, faz duas correntinhas. Venho no ponto do meio aqui, ó. E entro e prendo com ponto baixo. Ficando assim. Duas correntes, eu venho nesses quatro pontos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Eu subo três correntes. Eu venho nessas duas alcinhas aqui e prendo com ponto baixo, formando um picô. Laço, venho no segundo ponto alto. Subo três correntinhas. Venho nessas duas alcinhas aqui. E prendo com ponto baixo. Ficando com o segundo picô. Venho no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Eu subo três correntinhas. Eu venho aqui dentro das duas alcinhas e faço um picô. Três picô. Agora, eu laço no último ponto alto, eu faço apenas um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos e apenas três picôs. Duas correntes de separação. Eu venho aqui, nos três pontos altos, no ponto alto do meio e prendo com ponto baixo. Subo duas correntes. E assim, eu vou fazendo o restante. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom, gente? Então, vamos fazer assim até o final. E daí, arrematar o fio. E já tá pronto o nosso caseado maravilhoso. Esse caseado é muito, muito rápido de fazer, tá bom? Eu volto com o meu paninho prontinho. Então, pessoal, assim ficou o barradinho. Olha que coisa mais linda que ficou esse barrado. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês fizerem, me marca no Instagram aqui, aqui é o Crochê 12, tá? E deixa um bastante like aí pra aqui, tá bom? E a próxima videoaula vai ser da sainha, tá bom? Então, aguarde aí que vai ter a sainha. Já vão produzindo os barradinhos em pano de prato. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se você também fizer e mostrar no YouTube, eu coloco aqui na minha comunidade, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima videoaula que será dessa sainha. Tchau, tchau.